Reggae primata, da cor de salvado Nasceu na Jamaica, falou geginado Reggae primata, da cor de salvado Nasceu na Jamaica, falou geginado O reggae nasceu da Jamaica, Bob Marley consagrou Foi buscando a sua raça, que o reggae encontrou Encontrou a sua casa, em Salvador Filhos de Gandibatucô E a galera acompanhou Na curva, chequei e desenhou O balanço da nega de Salvador Balança, fundinha, amor Reggae um chamego de Salvador Ao som de afoxas e agogos O balanço da nega de Salvador Balança, fundinha, amor Reggae um chamego de Salvador Ao som de afoxas e agogos O balanço da nega de Salvador Auxílbara É a sua casa, que é a minha casa Auxílbara Abriu Auxílbara 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 Uxílbara Auxílbara 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 Reggae primata da cor de Salvador Nasceu na Jamaica, falou Geginago Reggae primata da cor de Salvador Nasceu na Jamaica, falou Geginago O Reggae desceu na Jamaica, Bob Marley consagrou Foi buscando a sua raça, que o Reggae encontrou Encontrou a sua casa, em Salvador Filhos de Gandiba tocou E a galera acompanhou Na Goaxé quem desenhou O palanço da nega de Salvador O palanço da bundinha, amor Reggae um chamego de Salvador Ao som de amochés e agogos O palanço da nega de Salvador Reggae primata da cor de Salvador Nasceu na Jamaica, falou Geginago Reggae primata da cor de Salvador Nasceu na Jamaica, falou Geginago Na Goaxé vem a chamego de Salvador Nasceu na Jamaica, falou Necessão na Jamaica, falou 구je de Salvador Ilha Ilayê, Ilha Ilayê, eu vou Ilha Ilayê, Ilha Ilayê Na ilha de Tamaracá, eu vou fazer amor com você Fazer você mexer, mexer, mexer na ilha de Tamaracá Eu vou fazer amor com você, fazer você mexer, mexer, mexer Me remexe comigo, gostoso, gostoso, seu jeito bem gozo Só me dá prazer, me leve com você Me leve, me pegue, de leve, que eu quero poder Teu beijo, gostoso, me leve pra ilha fazer amor com você O sabor do prazer O sabor do prazer Na ilha de Tamaracá, eu vou fazer amor com você Fazer você mexer, mexer, mexer na ilha de Tamaracá Eu vou fazer amor com você Fazer você mexer, mexer, mexer Me remexe comigo, gostoso, gostoso, seu jeito bem gozo Só me dá prazer Me leve com você Me leve, me pegue, de leve, que eu quero poder Ju, é gostoso, me leve pra ilha fazer amor com você Me dá, me dá, me dá, me dá O sabor do prazer Me dá, me dá, me dá O sabor do prazer Me dá, me dá, me dá O sabor do prazer Me dá, me dá, me dá Remexe comigo, gostoso, gostoso, seu jeito bem gozo Só me dá prazer Me leve com você Me leve, me pegue, de leve, que eu quero poder Beijo, é gostoso, me leve pra ilha fazer amor com você Me leve, me dá, me dá, me dá O sabor do prazer Me dá, me dá, me dá O sabor do prazer Eu, 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 eu vou O sabor do prazer O sabor do prazer O sabor do prazer Música Morena quem ama não se vende Laruba dança forte, morena Desejo de amor Chamego quente No samba, no relato, merengue Vem se requebrar Você tá quente Você tá quente Você tá quente Querendo me amar Você tá quente Você tá quente Você tá quente Nesse tchá-tchá-tchá Morena quem ama não se vende Laruba dança forte, morena Desejo de amor É pamba, pamba, banda, merengue Chamego quente No samba, no relato, merengue Vem se requebrar Você tá quente Você tá quente Você tá quente Querendo me amar Você tá quente Você tá quente Você tá quente Nesse tchá-tchá-tchá É quebre pro lado Remexe macia Eu gosto Você balança Maria E amanhece o dia É quebre pro lado Remexe macia Eu gosto Você balança Maria E amanhece o dia Você tá quente Você tá quente Você tá quente Querendo me amar Você tá quente Você tá quente Você tá quente Nesse tchá-tchá-tchá Você tá quente Você tá quente Você tá quente Você tá quente Querendo me amar Você tá quente Você tá quente Você tá quente Nesse tchá-tchá-tchá Nesse tchá-tchá-tchá Você tá quente Nesse tchá-tchá Eu quero renascer Viver pra não morrer A vida é algo mais que um sonho Eu só quero você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu curto todo mundo Mas cujo disso tudo A vida é algo mais que um sonho Eu só quero você Eu amo 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 você Em Ipanema Meu coração se enchia todo Era um dilema Que cena Hoje aqui no meu quarto Acendo cigarros Vejo a televisão, pensamento Só assim posso te namorar Posso te amar Posso voltar o tempo É a vida Clip, 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 clip Na estação pensamento É a vida Clip, 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 clip Na estação pensamento É a vida Meu coração se enchia todo Era um dilema Que cena Hoje aqui no meu quarto Acendo cigarros Vejo a televisão, pensamento Só assim posso te namorar Posso te amar Faço voltar o tempo É a vida Clip, 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 clip Na estação pensamento É a vida Clip, 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 clip Na estação pensamento É a vida Música Mas o chiclete pegou você, pegou você no contrapé Foi te levando no deboche, no balance, no arrastapé Mas o chiclete pegou você, pegou você no contrapé Foi te levando no deboche, no balance, no arrastapé Fica treando a noite inteira, no lume da cungueira a tia que se encantou Chega meu povo, que o farol já começou Mamãe, ô que calor, mamãe, ô que calor Calou, calou, calou da vaquejada Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, diz que eu vou embora Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, diz que eu vou embora Eu perto dessa menina, fico doido de tesão Ela pega e alisa e balança o meu cunhado Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, diz que eu vou embora As meninas de campina não tem mais o que fazer Corto o cabelo de cima e deixo de baixo crescer Chora bananeira, bananeira, chora Chora bananeira, diz que eu vou embora E o capim da lagoa O viado comeu e o viado comeu O capim da lagoa e o capim da lagoa O viado comeu e o viado comeu O capim da lagoa Lombreira, lombreira, lombreira Eu amarrei o bode No pé da cajarana Eu amarrei o bode Foi no pé da cajarana Eu amarrei o bode No pé da cajarana Eu amarrei o bode Foi no pé da cajarana E levei uma dentada de cobra Caminando aí Fiquei nesse estado Quatro meses e uma semana de bode E quatro meses e uma semana de bode E quatro meses e uma semana eliminado O zóio verde A sobrancelha de vila O tatuador não vale nada Mas teus olhos valem Tu dói debaixo da tua saia Tem um bicho cabeludo Se eu me vocar Eu como cabelo duro de bode E quatro meses e uma semana de bode E quatro meses e uma semana Eu amarrei o bode No pé da cajarana Eu amarrei o bode Foi no pé da cajarana Tá no tempo de plantar Plantando vai ter que dar Plantei um pé de certeza Já colhi tanta tristeza Que pensava pra chorar Chove chuva pra molhar Chuve vai melhorar Pingo d'água ajuda água Mas amor ajuda A mágoa e ninguém vai poder mudar Pra prova tem que gostar Gostando deixa ficar Já provei de uma amizade Hoje provo da saudade Pra marcar o meu passar O bumbinho vai brotar Amor vai desfolhar Mas se o cabra é roedor Todo amor é doendo E faz a vida não prestar Há no tempo de plantar Plantando vai ter que dar Mandei um pé de certeza Já colhi tanta tristeza Que pensava pra chorar Essa tal paixão Que adoece o coração É um perigo pra vida Recanto da ilusão Sei que você É uma febre muito louca Me faz delirar Teu jeito de amar a vida Vem Vem Invade o coração E faz da minha vida Eterna emoção Paixão Perigo que gosto de correr É o meu risco fatal Meu perigo Só pra o meu prazer É o meu risco fatal Perigo que gosto da pouca Sei que você é uma febre muito louca Me faz delirar teu jeito de amar a vida Vem, invade o coração E faz da minha vida Eterna emoção Paixão, perigo que gosto de correr Com você eu enfrento tudo Sou capaz de brigar com o mundo Só pra ter você Paixão, perigo que gosto de correr É o meu risco fatal, é o meu perigo Só pra o meu prazer Paixão, perigo que gosto de correr Ficar sem você É como a noite de frio Camisa de mangas curtas Na marginal de ET Ficar sem você Sensação que me assusta Ideia maluca Te quero você De noite nas ruas Passos vagos flutuam Minha cabeça na tua Pergunta qual é a tua Quem sabe será o fim? Quem sabe será o fim? Quem sabe será o fim? Mas se você voltar Eu te amo Te quero você Te amo você Te amo Te quero você Te amo você De noite nas ruas Passos vagos flutuam Minha cabeça na tua Minha cabeça na tua Pergunta qual é a tua Quem sabe será o fim? Melhor que seja o fim Melhor que seja assim Mas se você voltar Eu te amo Te quero você Te amo você Te amo Te quero você Te amo você Te amo Te quero você Te amo Te amo Te quero você Te amo você Te amo Te amo Te amo Eu vou cair no freio Eu vou fazer um passo Menina me dar um beijo Que eu te dou um abraço Eu vou cair no freio Eu vou fazer um passo Menina me dar um beijo Que eu te dou um abraço Ao som da pintobeira Dos quadro canso De qualquer maneira É na praça da fé Isso é o que é É freio no pé É na praça da fé Isso é o que é É freio no pé Eu vou cair no freio Eu vou cair no freio Eu vou cair no freio Eu vou fazer um passo Pois aí não é constante É na praça da fé Isso é o que é É freio no pé É na praça da fé Isso é o que é É freio no pé Aí a Daíto Barbosa Aí Roberto Barbosa O que é que é meu filho É freio no pé É na praça da fé É freio no pé É freio no pé É 수 perspectiva É só, é fui É a verdade